Gente, o vídeo de hoje é o vlog de viagem! Então você coloca muito like com a produção Vai colocar aí o vídeo pra vocês assistirem Xixi xixi! Xixi 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 x Gente, na cidade tem praia, no interior tem açude. E o gato de brincadeira nesse açude. Tá olhando, tá aí o ouvido? É açude de verdade. Cadê, Lara? Foi lindo o sapo. Tá ali mesmo. Olha o sapo. Cobra. Cobra não. Não, cobre isso. Como é que lava a roupa? Pega a pedra e lava a roupa. Depois faz assim, assim, pra tirar a poeira. Pra tirar a poeira. Agora vamos... Um. É assim que coloca, no deprecador, no secar, a gente vai pra casa. Estende aí, né? É. Já ficou agora. Vamos pra casa. Cobra. Cuida pra gente com refeito. Eles fugiram, Lara. Eles fugiram, Lara. Bora, volta. A gente, os animais, são soltos. Eles ficam na floresta, né? Eles são soltos aqui, né? No interior. Ganham a cabra, né, Lara? É. Bebem o leite, não é um pouco. Ganham, não, não. Sim. Tá tudo dizendo, velho. Sim. A gente mama o peito das vacas. Não mama o peito, não, mesmo. As crianças bebem o leite das ovelhas, das cabras. É. Não tenta mais não, sua filha. Não pode, sua filha. Não deu tempo, não. Ela fugiu. Não vai. A gente não precisa ir para o Mercantil comprar comida cebolinha aqui no quintal olha aqui cheiro verde quando você quiser comer o mamão só pega ali o quinteiro agora vou mostrar mais comida bora procurar bora olha aqui a florzinha que eu peguei e ai Lara mostrei de fazer chá olha aqui fazer chá tem tudo aqui né olha aqui Lara mostra as pimentas pimentinho olha molho do suricate isso é pimenta para fazer molho que arde olha aqui olha aqui gente aqui é o canto de milho é batata pede batata se você tirar a planta a batata está aí embaixo né na terra ali o pé de abóbora está ali uma abóbora onde? está na cerca a abóbora tem tudo aqui gente é pronto aqui ó pimentinha de cheiro tem romã aqui também ó tem tudo gente ó pimentinha de cheiro lindo gente o brinquedo do interior balançador né Lara aqui do interior eu sim eita na casa da mãe da Yara é vai balança eu sou um balanção de larga porque eu sou pequenininha ai é deixa eu girar Lara girar tu senta tu senta agora não tem hora né bora bora deixa eu ir girar vai não tem não tem ehhhhhhhhhhhhhhhhhhh viu que mais legal agora é sozinha eita eita é a serra dos Aragão, Lara não tem pista é estrada de terra, carroçal nem tem sinalização tem que ter só cuidado dê atenção, não é Lara? gente, esse foi o vídeo de hoje se você não gostou, abastem o sininho tchau